Olá meus irmãos, tudo na paz? Lembram que eu tinha falado que eu ia criar uma série de vídeos? Vou chamar essa série de vídeos de Minha Umbanda em Casa. Vai ter o Minha Umbanda em Casa 1, 2, 3. E eu quero tentar trazer uma ideia do básico ao mais, digamos assim, avançado um pouquinho. Tentar colocar numa ordem de entendimento para que todo mundo, quem já conhece um pouco de Umbanda, para quem não conhece nada de Umbanda, tenha um entendimento legal acabando, pelo menos tentando acabar com alguns certos achismos que nós vemos acontecer hoje de forma errada. E também que não se torne um conteúdo tão chato para pessoas que entendem muito da Umbanda. Bom, vamos começar esse conteúdo trazendo a primeira ideia, a primeira ideia e a mais importante para vocês. eu acredito assim, se você quer vivenciar uma Umbanda, viver uma Umbanda, ser uma ferramenta de trabalho para auxiliar outras vidas, além da sua, junto à sua família espiritual, você deve procurar um terreiro e ter toda uma vivência, um aprendizado dentro de um terreiro. Bom, isso é fato. Primeiro entendimento. Segundo, as ideias que eu vou passar aqui para vocês é o meu jeito. É do jeito que eu faço, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu desenvolvi, que dá certo para a minha vida e dá certo para a vida de algumas pessoas. E levando isso em consideração, eu vou estar passando um conhecimento que eu acredito que é de forma segura, como eu sempre falo, e saudável para vocês. Porém, se você já tem um sacerdote, se você já tem um responsável, aqui é só um bate-papo, aqui é só uma ideia. As orientações que você deve seguir é do seu sacerdote ou sacerdotisa, do seu responsável espiritual. Tá bom? Aqui, ah, eu vi o João falando isso aqui, fazendo desse jeito. Se o seu sacerdote fala, olha, não é assim, e ele é seu responsável, você tem que ouvir ele, não a mim. Aqui é uma ideia, um desenvolvimento, e ele vai auxiliar culturas que sejam concordantes com ele. E se você é de uma cultura que não é concordante com esse conhecimento que eu passo, você deve perguntar ao seu responsável o que ele acha, se você não tem o conhecimento para avaliar. E conhecimento e vivência é extremamente necessário para avaliar o que uma pessoa está ensinando ou fazendo para ver se isso é bom ou não para a sua vida. Vamos tentar não nos ater a eu ouvir falar, a eu escutei isso uma vez, esqueçam isso. A informação, digamos assim, de base fidedigna para você. Por exemplo, eu falei que tomar um banho de arruda descarrega. Beleza. Você não sabe isso? Você não entende que o banho de arruda descarrega? Vai conversar com quem sabe. Com quem sabe, tá bom? Com o seu sacerdote ou sacerdotisa, tá bom? E você já tem o responsável. Se você não tem o responsável e entende que isso que eu estou falando é saudável e produtivo para a sua vida, aplique. Faça o teste. Agora, se você não acha que é o produtivo para a sua vida, não adianta ninguém forçar. Faz isso que vai dar certo. Se você, primeiramente, não acredita, não vai. Por mais que a erva tenha uma função energética, ponta, que é dela, ela vai ser um elemento trabalhando junto com vários outros elementos no seu processo. Agora, se você acredita que aquilo que você está utilizando de forma energética não vai ter a função dela na sua vida, você já corta uma grande parte do efeito dela. Tá bom? Então, esses primeiros conteúdos é muito uma questão de entendimento. Tá bom? Também, dessas dúvidas que eu vou estar botando aqui para vocês, é muita coisa que eu vi nos comentários. Vamos começar. Tomar um golinho d'água. Vamos começar falando de Exu. Bom, eu vi num comentário, qual é a diferença de Exu e Orixá? Bom, Exu e Orixá é um Orixá. Não existe, assim, uma... como posso colocar de uma outra forma, uma grande mona da espiritual mais próxima dos homens. Exu. Orixá Exu é um Orixá de grande potência, dessa forma. A dúvida em questão é colocada por que que chamam Exu os trabalhadores da espiritualidade, e existe a dúvida com o Orixá Exu. É simples. Quando você vai fazer um culto ao Orixá Exu, você está cultuando ao Orixá. Quando você vai trabalhar junto aos seus Exus, cultuar aos seus Exus e Pombogiras, vocês estão cultuando as energias mais próximas da nossa realidade aqui na matéria. Trabalhadores espirituais, que é uma coisa totalmente diferente do Orixá Exu. O Orixá Exu não se divide em falanges de trabalho. O Orixá, o que existe, são várias falanges de trabalho, várias falanges, ou seja, várias falanges, vários grupamentos de espíritos que se autodenomidam Exu devido à sua função junto a... junto não, perdão, a mais a sua proximidade aqui da nossa realidade, a nossa densidade de matéria. trabalhadores que se dividem em funções que muitas das vezes nós não conseguimos imaginar de tantas funções que uma entidade Exu tem. Entidade Exu, Tranca Rua, Seu Caveira, Seu Sete Capas, Tiriri, e tantos outros que se dividem. Cada nomenclatura que você ouve é uma falange. Por exemplo, Tranca Rua é uma falange. Tranca Rua é um grupamento de milhares de espíritos que se autodenominam com essa nomenclatura Tranca Rua. Ou seja, se você estiver falando com um espírito dessa falange de trabalho, ele vai se chamar Tranca Rua no norte ou no sul do Brasil. Então, levando isso em consideração, como é que pode um Tranca Rua se incorporar num lugar e ter um outro Tranca Rua em outro? Porque são milhares de espíritos que utilizam essa nomenclatura, esse nome. E levando isso em consideração, cada falange de trabalho que nós conhecemos hoje e devem existir milhares que nós não conhecemos devido à limitação da nossa forma de culto. O que você quer dizer com limitação de forma de culto? A gente não consegue nem entender se vier, por exemplo, um trabalho de Exu e vier uma bruxa trabalhar. Você não é pombogira? Não, você não pode trabalhar. Tem muita gente que falaria isso. Eu sou uma bruxa que trabalha dentro da energia de pombogira. Mas não sou da falange de pombogira. De uma das falanges de pombogira. Bom, mas isso é mais para frente. Exu orixá. Estou tentando não me perder no assunto e trazer para vocês da forma mais clara possível. Exu orixá é um orixá. Exus e pombogiras. Exus, trabalhadores da espiritualidade que trabalham sobre a regência tanto do orixá Exu como dos outros orixás. Quem nunca ouviu falar que, por exemplo, Marabô está na regência de Xangô. trabalha sobre a regência do orixá Xangô. E muitas das vezes também trabalha sobre a regência do orixá Oxóssi. Aí varia da cultura de cada um e da individualidade que trabalha dentro daquela falange. Vocês conseguem compreender que dentro desse... Vamos pegar seu caveiro, seu João Caveiro, meu pai. Existem milhares de João Caveiro. Milhares. Cada espírito desse que usa o nome João Caveiro, que é um trabalhador dentro da falange, do grupamento de João Caveiro, eles são... Cada um deles é uma individualidade. Cada um deles tem uma história particular. Ou seja, qual que é a história do seu caveiro? Qual que é a história da Maria Mulambo? Qual que é a história... Cada um vai ter uma história diferente. mesmo utilizando a mesma nomenclatura. Ou seja, eu estou conversando com meu pai João Caveiro. Ele tem uma história e ele me conta. Se eu vou conversar com outro João Caveiro, que é outra individualidade que também trabalha sobre o nome João Caveiro e é uma individualidade diferente do meu pai, ele vai ter uma história totalmente diferente. Então, sendo assim, cada vez que você entra aqui no YouTube, cada vez que você lê um livro e você vê a história do Tranca Rua, a história do Senhor Meia Noite é a história que é contada por um espírito do grupamento, ou seja, da falange de trabalhadores Meia Noite ou do grupamento de espíritos do Tranca Rua. Entendem o que eu quero dizer? Porque muitas pessoas ficam com dúvida com isso ainda. Isso não é algo que tenha que gerar uma dúvida, é simplesmente entender que são milhares de espíritos que utilizam um nome e cada um desses milhares de espíritos utilizando esse nome que é o nome de trabalho é uma individualidade, cada um com uma história diferente. Espíritos que muitos já encarnaram aqui na matéria ou nem encarnaram e trabalharam em outras orbes ou trabalham e existem em outras orbes e para melhorar sua evolução receberam a oportunidade de trabalhar dentro da Umbanda, como Ixu, já é mais complexo. Vamos mais para frente com isso. Exemplo, Ventania é um ser que está existente, vivo de uma outra raça que trabalha dentro da Umbanda como Ixu. É um exemplo. Existem milhares de outros. Levando isso em consideração, voltando mais uma vez, Ixu é um orixá e muitos dos trabalhadores espirituais, como eu expliquei, Tancarrua, Cabele, tantas as falanges de trabalho, grupamentos de milhares de espíritos, tem essa denominação Ixu também. O que vai diferenciar no culto é quando você vai cultuar o orixá Ixu e oferecer da sua forma ou vai trabalhar junto com os falangeiros, trabalhadores, Ixus e Pombogilas. Beleza? Consegui fazer explicar? Eu acho que às vezes é difícil colocar em palavras algo que está tão bem trabalhado dentro da sua cabeça, talvez eu não consiga compreender como existe a dúvida. Estou tentando. Coloquem aqui nos comentários para ver se eu consegui explicar a diferença do Ixu orixá, que é uma grande monada espiritual, da diferença dos trabalhadores que também são chamados de Ixus. É uma das dúvidas que eu vi aqui nos comentários do vídeo e achei bacana começar o trabalho dessa forma. Um outro comentário que eu vi num vídeo, como é que o espírito incorpora no corpo? O que acontece com o seu? Gente, um espírito não entra e o outro sai. O seu espírito sai quando o outro está entrando. Isso não existe. É muito comum ao conhecimento de pessoas que estudam espiritualidade que nosso espírito está ligado à matéria através de de vários, como eu posso dizer, vamos colocar a palavra mecanismos, mas o mais conhecido e o mais comum, principalmente para aqueles que estudam espiritualidade e também estudam viagem astral, é a questão de que o nosso espírito está ligado ao nosso corpo através do cordão de prata. Então, isso não vai ser arrebentado antes da hora. Não existe essa possibilidade de um espírito entrar no seu corpo, tomar seu corpo. Não. O que existe é que através dos seus meridianos de força, ou seja, dos seus centros de poder, que são chamados hoje em dia, hoje em dia não, sempre foram chamados de chakras. O que existe é um outro espírito trabalhador energizando e trabalhando a energia junto aos seus chakras para que ele possa se manifestar e quando acontece a psicofonia, acontece muito a manifestação no chakra laríngeo, por exemplo. É um exemplo, não só aqui, é um exemplo. Então, o espírito não entra em você. O espírito manipula a energia junto a você para que ele consiga se manifestar e trazer a mensagem dele ou até mesmo trabalhar outras partes de outros chakras seus para que haja, por exemplo, a superação de uma deficiência emocional, a superação de uma deficiência biológica, ou seja, a cura de uma doença. Então, não existe essa ideia de um espírito entrar e o seu sair. Beleza? Não existe. Voltando um pouco mais à questão de Exu. Exu e Pombogera. No último conversa que eu tive com o Pai Joaquim, ele me confirmou uma coisa que eu sentia que era verdade. Digamos assim, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto aos meus, mas nesse caso eu não cheguei nem a fazer isso porque isso já era, para mim, a explicação mais lógica, ou seja, através de uma lógica, através de uma lógica, eu consegui entender algum dos pontos da verdade. Por quê? Vamos lá. Orixá Exu, ele atua na vida de todos os seres humanos aqui no nosso mundo. E os nossos guardiões e guardiães, Exu e Pombogiras, atuam muito nas nossas vidas, aqueles que são regentes da nossa coroa, e eles trabalham conforme a nossa necessidade para a nossa evolução. O que isso quer dizer? Independente das limitações que nós temos, independente da religião, independente do que acreditamos ou não acreditamos, eles estão junto a nós trabalhando no nosso processo evolutivo. Levando isso em consideração, pessoas que começaram o culto de Exu com as informações e desinformações do início desse processo tiveram visões que, como é que eu posso dizer? De acordo com a sua consciência, tiveram visões para o seu entendimento e isso é produtivo. Por quê? A partir do momento que eu imagino que Exu tem pata de bode, tem rabo, a partir do momento que eu vejo uma entidade assim falando comigo eu sou aquele que cuida de você e ele está plasmado nesta forma isso quer dizer que eu estou tendo contato com a minha espiritualidade. Para aquela consciência que viu seu próprio guardião dessa forma é uma experiência única. Não é uma experiência de medo. É uma experiência única. E muitas dessas pessoas criaram as imagens de Exu e Pombogira. Essas que estão vendidas em lojas nuas, com pata de bode, com chifre. e isso criou o que eu acredito que seja um afastamento cultural. Ou seja, criou-se um afastamento cultural porque tem pessoas que olham aquilo e simplesmente não se sentem bem com aquela imagem. Por exemplo, se você vê, por exemplo, uma imagem de caveira na rua. Você vê uma imagem de caveira na rua, a imagem de caveira, o simbolismo dela é negativo. Digamos que o simbolismo da caveira lembra a morte, lembra a uma coisa negativa que causa um impacto para uma mente que não tem um entendimento do que significa aquilo. Vê uma caveira sentada num trono? Não, não quero distância disso. Falta de entendimento e conhecimento da cultura. E ninguém é obrigado, ninguém que não segue a nossa cultura é obrigado a entender ou aceitar. Ela vai ter a primeira impressão visual. Conforme o tempo e o interesse desta pessoa, ela vai ter o entendimento para saber o porquê dessa forma. Mas vocês acreditam que todo caveira e todo exuí está transfigurado dessa forma o tempo todo? Uma dica, vejam os vídeos aqui da playlist Alma Cama com, por exemplo, o seu Zé Pilintra que mostra que eles estão muitas das vezes descem em faixas umbralinas como se fosse uma roupa de soldado. Então, a transfiguração, ou seja, a plasmagem, esqueçam a palavra transfiguração, a plasmagem ela se dá de acordo com a nossa necessidade. na maioria dos casos. Na maioria dos casos, tem muito espírito que não é trabalhador da luz e se plasma de uma forma para conseguir alguma coisa de você. Mas não vem ao caso. Vamos falar dos nossos mentores espirituais. A plasmagem de um exuí e de sua pombogira vai ser o reflexo da sua necessidade para ter o entendimento que ele é ele, que ela é ela, para ter o impacto necessário na sua vida. Muitas das vezes, isso é um presente dado para pessoas que precisam de uma força maior na fé. O que você quer dizer? Quero dizer que muitas das vezes você está... Quem é? Quem nunca? Quem nunca? Está andando na rua muito bem, viu um vulto passar, olhou, não conseguiu ver, mas viu, sentiu aquilo passar. Muitas das vezes você está sendo protegido e não sabe. Muitas das vezes não, quase sempre. Quase sempre você está sendo protegido e não sabe. Por que quase sempre e não sempre, João? Porque tem partes que você sabe que está sendo protegido. Principalmente naqueles momentos que você pensa, cara, como é que eu consegui sair disso? Aí você sabe. Por mais que você não tenha uma cultura de um bando, um conhecimento, você no mínimo agradece a Deus e se você é ateu, agradece a sorte. E não deixa de ser uma energia divina que está junto a todos nós aqui na matéria. João, você quer dizer que ateu é abençoado por Exu e Pombogiri e por Deus também? Com toda a certeza do mundo. não importa a religião, o que importa é o que você faz durante o seu processo evolutivo aqui na matéria. Se você não acredita em nada, mas é uma pessoa boa que tem ações positivas para a sua própria vida e consequentemente para a vida do seu próximo, está acontecendo o trabalho. Cristo, o trabalho divino, o trabalho evolutivo está acontecendo, independente do que você acredita ou não acredita. nós que acreditamos temos isso, digamos assim, de forma mais consciente se torna mais efetivo porque nós elevamos a nossa vibração para ter o contato. Consequentemente para haver uma comunicação maior para que possamos ter certos entendimentos que muitos talvez não tenham. É uma possibilidade que eu vivo na prática. O que você quer dizer como é uma possibilidade? Porque todo mundo tem isso? Não. Muitas das pessoas, principalmente aquelas que estão começando no caminho da Umbanda, têm uma dificuldade muito grande de sentir esse primeiro contato por uma questão de ansiedade. Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Vai ser agora, vai ser agora. Não é assim. É tempo, esforço, desenvolvimento. Uma palavra que é muito utilizada comumente e interpretada de uma forma errada. Muito é o seu merecimento. Mas o seu merecimento não é o quanto de ação boa, forçada você faz. mas sim de ações verdadeiras para ajudar, principalmente você no seu processo. Bom, eu acho que eu vou encerrar esse primeiro por aqui. Vou ver a resposta dos comentários de vocês para desenvolver, tentar desenvolver esse conteúdo para que não seja algo tão maçante, tão pesado. Vou entrar em questão de ritual de novo, vou falar de elementos, vou falar de muitas coisas, mas o princípio básico para você que quer ter mais conhecimentos de umbanda, cruzar conhecimentos de forma positiva, você que quer aprender de forma positiva e sadia, a grande questão é você receber esse conhecimento e ver como você se sente quanto a ele. Como você se sente, como você lida com esse cruzar de informações e nos primeiros, eu acredito que nos três, quatro primeiros vídeos é muito uma questão de entendimento. Vamos quebrar essas ideias erradas que nós temos e essas dúvidas que, digamos assim, são atrapalhos no nosso desenvolvimento, no nosso contato com a nossa família espiritual. Umbanda faz amor e caridade primeiro com você porque se você não tem paz, você não tem amor e você não pratica a caridade primeiro com você, dentro do seu culto, você está errado. Você está errado porque para você poder ser um auxiliador, um trabalhador da sua espiritualidade, utilizar, ser uma ferramenta para a sua espiritualidade, utilizar o seu conhecimento e essa matéria em favor dos outros, junto à sua espiritualidade, você tem que ter paz, você tem que ter amor, você tem que ter caridade primeiro com você para você poder distribuir isso porque a gente não distribui e não dá aquilo que a gente não tem. Fazendo dessa forma, você pode estar atrapalhando a sua vida e atrapalhando a vida de um próximo. Tá bom? Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, me ajudem aqui nos comentários, comentem aqui abaixo questões de dúvidas para eu abordar no próximo vídeo porque eu vou seguir um cronograma, tentar colocar aqui um vídeo por semana porque esse computador aqui, eu gravo ele, eu tenho medo dele apagar. mas até que acho que deu tudo certo aqui nessa gravação, vamos seguir em frente esse ano de 2022 que seja um ano abençoado para todos porque vai ser um ano de muita luta e somente com a benção dos nossos familiares espirituais nós vamos conseguir superar eles da melhor forma possível. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau. 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 Tchau.